Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre a caridade. O que é a caridade na visão do Espiritismo e o que Jesus fala sobre a caridade na Bíblia, tá bom? Antes do vídeo começar, vou falar pra vocês uma coisa legal, uma coisa especial, que eu e o Eduardo, a gente decidiu que a gente vai aparecer junto numa live. E vai ser uma live respondendo perguntas, então o Eduardo vai responder perguntas que vocês vão fazer. Então, comentem aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, perguntas sobre qualquer assunto, qualquer tema, sobre qualquer coisa da vida dele, pode arrebentar as perguntas que as 30 melhores eu vou selecionar e eu vou fazer essas perguntas pra ele em um live, tá bom? Então pode perguntar aí o que vocês quiserem, e é isso, vamos ver uma live eu e ele junto. Então tá, vamos lá. Allan Kardec, ele fala bastante da caridade em praticamente todas as obras dele. Então o Livro dos Espíritos, o Evangelho, quase todas as obras tá citando a caridade. Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é só sobre a caridade. Então eu acho que o nome é Sem Caridade Não Há Salvação, se eu não me engano. Então o nome já é bem sugestivo, né? Sem Caridade Não Há Salvação. Esse capítulo do Evangelho, ele começa já com a parábola do Bom Samaritano, que fala sobre o amor ao próximo e a caridade em geral. Quem quiser ler a parábola, procura aí no YouTube ou abre aí no Evangelho. Eu não vou falar aqui a parábola, não vou ler a parábola aqui pra vocês, porque senão vai estender muito o assunto, tá bom? Mas resumindo, a moral dessa parábola é o amor ao próximo e a caridade, que são as ações fundamentais pra gente desenvolver o nosso Espírito, pra gente ter a salvação. Jesus ensina pra gente que a gente só pode fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com nós. Isso inclui praticamente tudo que é bom, né? Que a gente só quer que façam com nós coisas boas, né? Então a gente primeiramente tem que tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso inclui a honestidade, o perdão, a misericórdia e principalmente a caridade. A gente deve fazer muita caridade pras pessoas, que é o maior ato de amor ao próximo. A caridade, segundo o Espiritismo, não é só a gente doar uma roupa, doar alimento, cesta básica, pras pessoas necessitadas. Porque quando a gente fala, ai, caridade, logo na cabeça já vem isso, né? Doação de roupa, comida, etc. Só que a caridade é muito, muito, muito mais abrangente do que isso. Por exemplo, dar apoio moral pra uma pessoa é um ato de caridade. Dar uma indulgência, uma gorjeta pra quem tá trabalhando. Apoio espiritual gratuito, igual eu tô fazendo, igual o Eduardo faz. Tudo isso é caridade. Então, se você, assim, não tem muita condição, fala, nossa, eu queria fazer uma caridade, mas não tenho condição de ficar comprando cesta básica pras pessoas. Não é só isso que é caridade. É você gastar um rio de dinheiro pra ajudar os outros. Umas coisas simples, igual isso que eu tô fazendo, só de gravar um vídeo ajudando as pessoas no espiritual delas, já é um ato enorme de caridade. Muito reconhecido por Deus. Reconhecido igualmente por Deus do que aquelas pessoas que estão fazendo caridade em grandes quantidades de dinheiro. É igualmente reconhecido, porque o que importa é a intenção, né? Claro, se a pessoa é bem de vida, se ela tem bastante condição financeira, lógico que ela tem. Assim, ela é obrigada, né, a fazer atos de caridade bem grandes, porque se o dinheiro foi dado a ela, se ela tem esse tanto de poder de dinheiro, a pessoa, consequentemente, tem que fazer bom uso na caridade, nas boas ações, lógico. É como o Eduardo faz, né? O Eduardo faz muitas doações pras crianças, faz recrutação de brinquedo, e o maior ato de caridade que ele faz é no canal, né? Fazendo todo dia vídeo, dando apoio espiritual pras pessoas. Isso eu acho que é o maior de todos. Uma coisa importante é vocês saberem escolher quem ajudar na caridade, né? Por exemplo, você tá no sinal, parou no sinal, e veio uma pessoa pedindo esmola só, passando no carro, não, me dá um dinheiro, não sei o quê, e veio atrás outra pessoa vendendo uma bala, vendendo uma revistinha, sabe? Fazendo um trabalho. Você sempre tem que dar prioridade pra pessoa que tá trabalhando, pra pessoa que tá se esforçando, pra pessoa que tá correndo atrás, tá ralando, pra conseguir vencer na vida. E é assim mesmo, não é maldade você fazer isso. Você tem que sempre priorizar as pessoas que estão se esforçando. Porque essas sim estão merecendo, sabe? Não que a pessoa que só tá pedindo uma esmola não mereça, mas a que tá se esforçando não merece mais, né? Tem mais mérito. Aqui em Londrina, por exemplo, tinha uma senhorinha, não sei, tem ou tinha, nunca mais vi ela, mas tinha uma senhorinha que ela vendia pano de prato perto da Higienópolis. E, nossa, podia fazer o sol do meio-dia que fosse, aquela velha tava lá, ralando, vendendo pano de prato dela. E isso é muito, muito importante. A gente tem que ajudar pessoas assim, pessoas simples, pessoas que correm atrás mesmo, que são honestas. Esse tipo de gente que a gente tem que ajudar. Então, gente, acho que foi isso. Expliquei um pouquinho pra vocês. Espero que vocês tenham entendido que caridade tá assim nas pequenas ações. Espero que vocês comecem a fazer mais caridade depois de ter visto esse vídeo. E espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre o assunto, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário, sua pergunta pro Eduardo, pode ser pergunta de qualquer assunto. Deixa o like, por favor. Se inscreve se você não for inscrito. Compartilha com as pessoas. E dá uma nota de 0 a 10 pro meu vídeo, tá bom? Muito obrigada, gente. E tchau!